Registrou 42 novos casos de covid-19 e duas mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas. O Estado já notificou 550.123 casos confirmados da covid-19, sendo registrado 13.967 óbitos em decorrência do coronavírus em Mato Grosso. Dos 550.123 casos confirmados, 1.095 estão em isolamento domiciliar e 534.540 são considerados recuperados. A queda no número de casos da doença aqui no Estado de Mato Grosso está ligado ao avanço da vacinação contra a covid-19.